O magnésio é um nutriente super importante para o nosso corpo, para a nossa saúde, sendo responsável por mais de 300 reações químicas que acontecem no nosso organismo todos os dias. E o problema é que a nossa alimentação tradicional e a nossa suplementação de magnésio tem sido insuficiente para cobrir todas as nossas demandas. Porém, nesse vídeo aqui você vai aprender o que é o magnésio, por que ele é importante, quais são os sinais e sintomas comuns, isso é, como descobrir se você está deficiente em magnésio e como obter magnésio por meio dos alimentos saudáveis e também por meio da suplementação, quais são os principais tipos e variedades de suplementos. Então, aperta os seus cintos aí, se prepara para essa jornada, aperta também o botão do like e vamos falar sobre o magnésio. Ao longo das últimas décadas, a alimentação da sociedade como um todo está cada vez mais empobrecida. Isso acontece porque a gente tem cada vez um consumo maior de comidas processadas, industrializadas, que são menos nutritivas e também porque o próprio solo onde a gente planta os nossos alimentos, então mesmo quando a gente come legumes, por exemplo, cenoura, espinafre, uma coisa assim, ele já está mais empobrecido também. O fato é que justamente por isso o magnésio é uma deficiência cada vez mais comum. Na verdade, estima-se que cerca de uma a cada duas pessoas seja deficiente em magnésio e eu não quero que você faça parte dessa estatística. A deficiência de magnésio pode estar envolvida em vários desfechos de saúde que não são muito bons, como por exemplo a própria doença cardiovascular. Só que a gente não precisa esperar a gente ter um infarto para investigar o status de magnésio do nosso sangue. O fato é que vários sintomas já podem se manifestar no seu dia a dia se você tiver com pouco magnésio no seu sangue e nas suas células. Aliás, deixa eu fazer um alerta importante sobre isso. Muitas vezes você vai dosar o magnésio no sangue, por exemplo, num exame, só que existe um grande problema. A quantidade de magnésio que fica no nosso sangue, ela é milimetricamente regulada pelo nosso corpo. Então pode acontecer o caso de você estar com pouco magnésio, aí o seu corpo vai precisar manter esse nível de magnésio no sangue e ele vai retirar o magnésio de outros lugares, por exemplo, de dentro das suas células. Então o nível no sangue vai ficar normal, vai parecer que você não tem essa deficiência, mas vai estar faltando magnésio onde você mais precisa, dentro das suas células. Na verdade, as suas células precisam de magnésio, inclusive para que as mitocôndrias, que são pedacinhos da célula, que são responsáveis por gerar energia, possam fazer isso de maneira eficiente. Então o que vai acontecer, se você não consumir magnésio bastante, é que você vai se sentir fadigada, cansada, sem energia. Então eu vou falar agora alguns dos sintomas que você pode ter se você estiver deficiente de magnésio. Presta atenção, vê se você tem algum deles para saber se você está deficiente de magnésio. Como eu falei, o magnésio é importante para a geração de energia dentro das nossas células. Então um dos sinais mais comuns de quem está deficiente de magnésio é se sentir cansada, sem energia, cronicamente. Não é um dia que você se sente mal, que você não dormiu bem, por exemplo, mas está no geral se sentindo menos energizado, às vezes precisando tomar um monte de café ou energéticos ao longo do dia inteiro, simplesmente para performar as atividades da sua vida normal. Isso não é normal, isso pode ser deficiência de magnésio. Outros sintomas comuns incluem as câimbras. Câimbras frequentes podem ser falta de magnésio, podem ser falta de potássio também. E se você não sabe como obter magnésio na sua alimentação, continua assistindo aqui, porque eu vou te falar alguns alimentos que são boas fontes de magnésio. E sobre o potássio, eu já fiz um vídeo sobre alimentos que são boas fontes de potássio, que são baixos em carboidratos e que são muito saudáveis. Vou deixar o link para ele aqui na descrição. Aliás, a gente solta vídeos novos todas as semanas. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder. Olha só, você pode estar tendo deficiência de algum nutriente, você pode estar com algum problema grave na sua alimentação que você nem sabe, e você está perdendo esses vídeos. Se inscreve, ativa o sino e assiste nossos vídeos para você ter acesso às melhores informações sobre saúde. E a gente ainda aposta várias receitinhas saudáveis também. Além disso, intestino preso pode ser uma consequência comum da deficiência de magnésio. Então, muitas vezes a pessoa acha que ela já está, por exemplo, consumindo água, consumindo fibras, mas o intestino simplesmente não funciona. A deficiência de magnésio pode estar ligada a isso. A dificuldade para dormir também pode estar ligada à deficiência de magnésio. E é claro, que com o intestino preso, se sentindo cansada e com dificuldade para dormir, a pessoa vai manifestar um outro sintoma da falta de magnésio, que é o mau humor. O mau humor crônico também pode ser falta de magnésio. Para piorar, no fim das contas, a hipertensão é uma manifestação comum também da deficiência de magnésio. Então, dá uma olhada na sua situação, fala com o seu médico, vê se você tem algum desses sinais, porque pode ser importante aumentar a sua ingestão de magnésio, para você ter uma vida mais saudável e ter uma vida mais feliz. Ninguém merece se sentir assim o tempo todo. Vamos ver quais comidas você pode incluir na sua alimentação. Por exemplo, low carb ou cetogênica mesmo, comidas baixas em carboidratos, comidas altamente saudáveis, que são duas fontes de magnésio. Uma ótima fonte de magnésio, e que muita gente gosta bastante de consumir, adora a desculpa do magnésio para consumir, é o chocolate. Mas não é qualquer chocolate, não. Não é aquele chocolate ao leite, que basicamente é uma pasta de leite com açúcar, e sim aqueles chocolates escuros, de alto teor de cacau. A gente vai preferir de 85% cacau para mais. Eles vão ter uma maior quantidade de magnésio. Na verdade, o cacau em si é a fonte do magnésio no chocolate, né? Então se você quiser consumir, por exemplo, o cacau em pó, ele também vai ter o magnésio. É importante notar que por muitos anos você achou que o chocolate fosse algo ruim para a saúde, que é uma fonte de gordura e que não tem nutriente nenhum. Mas o chocolate de alto teor de cacau pode ser um bom alimento. A gente falou em outro vídeo sobre 9 alimentos que disseram para você que eram ruins, mas que na verdade são bons para a sua saúde. Comenta aqui embaixo se você quiser ver os 9 alimentos que são saudáveis sim, que eu mando esse vídeo para você. O abacate também é um alimento que é uma boa fonte de magnésio. E no caso, o abacate também é um alimento que é uma fruta da natureza, baixo em açúcares, ele tem fibras, ele tem vários nutrientes, ele tem bastante gordura, só que é uma gordura boa, a gordura mono e saturada, que é a gordura presente também, por exemplo, no azeite de oliva. Então, você pode consumir o abacate que é um alimento ótimo, baixo em carboidratos, rico em fibras, rico em boas gorduras, fonte de magnésio, fonte de potássio, é um ótimo alimento para incluir na sua dieta low carb ou septogênica. Falando em outros alimentos verdes, que são boas fontes de magnésio, a gente tem as folhas verdes escuras. Alimentos como espinafre, couve, catalônia, dentre outros, podem ser boas fontes de magnésio para você. E a boa notícia é que esses vegetais são liberados, você pode comer à vontade, no sentido de que eles nunca vão trazer uma quantidade muito grande de carboidratos ou de calorias na sua dieta. Eu fiz um vídeo sobre eles, falando sobre sete vegetais totalmente liberados na dieta low carb, cetogênica e praticamente em qualquer outra. Comenta aqui os sete alimentos liberados que eu mando para você o vídeo dos vegetais. Os peixes também são boa fonte de magnésio. Com peixes eu digo especialmente peixes gordos, peixes bem saudáveis, com gorduras boas, ômega 3, como por exemplo o salmão, a sardinha, a cavala, dentre outras opções de peixes que são bem saborosas, as anchovas e por aí vai. Na verdade, tem um estudo que mostrou o pessoal emagrecendo 14 quilos em apenas 12 semanas, comendo peixe e tomando meia garrafa de vinho todos os dias, de tão poderosa que é a influência do peixe, não é necessariamente a influência do vinho. É o vídeo da dieta cetogênica mediterrânea. Se você quiser achar esse vídeo e qualquer outro que eu mencionei aqui ao longo desse aqui do magnésio, é só você digitar na barra de busca, Senhor Tanquinho mais o tema do vídeo. Então se você quiser saber sobre o vinho, que eu mencionei vinho aqui, você fala Senhor Tanquinho vinho. Se você quiser achar sobre a água, você digita lá Senhor Tanquinho água e você vai encontrar os exatos temas. Sempre que você tiver uma dúvida sobre alimentação, procura Senhor Tanquinho e o tema, que talvez você encontre um vídeo nosso. Outra boa fonte de magnésio são as castanhas. A gente tem castanha do Pará, tem amêndoas, tem vários outros tipos de oleaginosas, também tem vídeo sobre isso aqui no canal. E a gente também tem alguns alimentos que têm algum magnésio, não há um monte dele, mas que acabam contribuindo para a sua ingestão diária. Dentre eles a gente tem as carnes, inclusive as carnes de vísceras, as carnes de órgãos, como fígado e coração, por exemplo. A gente tem também os queijos e alguns laticínios, tem uma quantidade pequenininha de magnésio também. Até a gema do ovo tem um pouco de magnésio também. E camarão e outros frutos do mar também têm magnésio. Então esses alimentos que muitas vezes foram demonizados, ou você achava que tinha proteína e gordura e mais nada, na verdade eles têm micronutrientes também, que são muito importantes para a sua boa saúde. Então tem vídeo sobre quase todos esses assuntos aqui. Senhor Tanquinho e queijos, você vai encontrar sobre os queijos. Senhor Tanquinho e carne, você vai encontrar mitos sobre a carne vermelha, que dizem que ela faz mal, mas na verdade são estudos errados que descobriram isso. E por aí vai. E pode ser que mesmo com todos esses alimentos saudáveis, você opte por suplementar magnésio. Essa é uma atitude bastante comum hoje em dia, que por praticidade, ou mesmo porque às vezes a pessoa precisa de uma quantidade maior de magnésio para ser saudável, ela pode acabar suplementando. Existem várias, várias variações de suplementos de magnésio. Vou falar aqui as principais que são usadas, e cada uma tem uma indicação, um efeito um pouquinho diferente. Vamos ver quais são. Só lembrando que se você chegou até aqui, deixe seu like no vídeo para a gente poder saber que esse tema é importante para você, e também para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas que podem se beneficiar das informações sobre magnésio. Então vamos falar sobre alguns dos principais tipos de suplementos de magnésio. Vou começar falando de um dos mais comuns, que é o cloreto de magnésio. Esse é aquele que você encontra em farmácias, às vezes na forma de cápsulas já, ou então às vezes na forma de um saquinho, um pó que você dissolve na água e vai tomando ao longo do tempo. Esse é com certeza uma das formas mais acessíveis do magnésio. É uma forma boa também para a deficiência no geral, e também ajuda na função intestinal. Quem está com problemas de intestino preso, muitas vezes acaba optando por essa forma do magnésio. Ela é bem popular, bem no conta, e pode ser útil especialmente para esses casos. A gente também tem outras formas do magnésio, que é o magnésio quelado. O magnésio quelado está ligado a algum outro tipo de componente, algum tipo de nutriente, mineral, aminoácido, o que for, e isso vai fazer com que ele tenha uma ação distinta no nosso corpo. Na verdade, isso vai fazer também com que ele seja um pouquinho mais caro. Então, quando o seu médico sugerir um tipo de suplemento de magnésio, vale a pena prestar bastante atenção, porque os efeitos não são iguais. Então, por exemplo, o magnésio bisglicinato, que é o que eu gosto de consumir, ele acaba tendo uma função maior no relaxamento, ajuda a dormir. Ele acaba sendo mais útil para isso do que, por exemplo, para a função intestinal. A gente também tem o magnésio citrato, e o citrato pode ter uma função mais intestinal também, enquanto outros, como por exemplo o malato ou o dimalato, tem uma função mais sistêmica, né? Ajuda mais na deficiência de magnésio como um todo. O magnésio treonato também tem essa função mais sistêmica, e pode ser uma alternativa útil para você. Então, essas são algumas formas comuns de suplementar magnésio. Eu queria fazer um alerta aqui contra duas formas que também são comuns, mas que nem sempre são boas para você. É o caso do óxido de magnésio e do hidróxido de magnésio. As duas são bem em conta, né? O hidróxido de magnésio, no caso, inclusive é conhecido popularmente como leite de magnésio, que pode ser usado, inclusive, como um substituto de desodorantes industrializados, que muitas pessoas acabam fazendo essa substituição. Mas qual que é o alerta importante sobre o óxido e o hidróxido? É que eles têm uma certa função antiácida. Então, pode acontecer de você ingerir esses tipos de suplementos de magnésio e eles diminuírem a acidez do seu estômago. Mas, senhor Tanquinho, isso é uma coisa boa? Não, isso não é uma coisa boa. Porque o estômago tem que ser ácido. Ele é um meio feito para ser ácido e para ajudar na digestão dos alimentos que você consome. Então, o estômago que esteja cronicamente não ácido o bastante, ele vai causar problemas, vai dificultar a sua digestão. É importante que o seu estômago seja ácido. E, claro, no uso ocasional, uma vez ou outra, como antiácido, ele pode ser uma coisa inofensiva. Mas o uso crônico não é recomendado. Fale com o seu médico se você tem queimação, gastrite, refluxo. Não é deixando o seu estômago menos ácido que você vai resolver isso. A gente já tem vídeo também aqui no canal sobre refluxo. Procura aí na busca do YouTube, Senhor Tanquinho Refluxo, que você encontra esse vídeo. E tem pessoas que não lidam bem com o magnésio de jeito nenhum. Aí tem algumas alternativas também, como, por exemplo, consumir com cápsulas gastro-resistentes, né, que passam ilesas pelo nosso estômago e chegam no intestino para absorção. Tem também gente que esfrega o magnésio na pele. Nossa pele consegue absorver alguns nutrientes também. E tem até gente que faz escaldapés com sais de magnésio. E isso também é uma alternativa válida. Dessa forma, é fundamental você entender que o magnésio é um elemento importante no nosso corpo, na nossa vida, para a gente se sentir bem. E que só suplementar magnésio não é algo que vai resolver todos os seus problemas, tá? É muito importante que você tenha uma alimentação saudável, que você durma bem, que você movimenta o seu corpo, que você se expõe ao sol de maneira inteligente e segura. E com esse estilo de vida no lugar, aí talvez um suplemento aqui ou ali vai ajudar a corrigir eventuais deficiências do seu estilo de vida. Porque é um estilo de vida moderno. A gente não vive mais numa vida pacata. A gente vive sempre conectado. A gente vive muitas vezes estressado e com luz artificial o tempo todo. E nem sempre a gente consegue mesmo ter todos os hábitos ideais para a nossa vida. Mas tendo a maior quantidade deles possível, você consegue ter uma vida muito mais saudável. E aí, o suplemento se torna cada vez menos necessário. Como é o caso do magnésio e de vários outros. Se você quer começar a construir um estilo de vida saudável, mas você não sabe por onde começar, eu sugiro que você comece consertando a sua alimentação. Para isso, eu preparei duas coisas para você. Aqui na descrição tem o link para você baixar o seu primeiro cardápio low-carb saudável. É um presente que a gente prepara para você. É só colocar seu e-mail lá que você recebe o cardápio no e-mail cadastrado. E o segundo é o nosso cardápio tanquinho. Ele corrige a sua alimentação para te ajudar a ser mais saudável. E o efeito colateral desse tipo de alimentação, além de você se sentir mais disposta, mais saudável, com mais energia, indo melhor ao banheiro, é que você elimina os quilos extras se tiver algum quilo para eliminar. Se já tiver um peso saudável, você vai só ter os lados bons e não vai emagrecer mais. Mas se tiver um pesinho extra, uma barriguinha que você queira perder, esse é um dos efeitos de seguir esse tipo de alimentação que a gente ensina no cardápio tanquinho. Então vá lá, baixa o nosso cardápio grátis e depois se aprofunde no nosso material pago, no nosso treinamento, cardápio tanquinho, porque ele com certeza vai te ajudar. Aqui na tela tem outro vídeo aparecendo que vai te ajudar a ser mais saudável também. E também tem o tanquinho para você se inscrever se, pelo amor de Deus, você ainda não fez isso. Não tem porquê ficar de fora dessas dicas semanais e estratégias que a gente compartilha aqui no canal. Forte abraço, do Sr. Tanquinho. Tchau.